A presente pesquisa busca atuar no bem-estar e desenvolvimento da região onde está situado o campus do IFMG Santa Luz. Tendo como objetivo demonstrar como o sistema prisional, que atualmente é bastante problemático, pode ser aprimorado, gerando resultados índices de ressocialização relevantes. Para que isso aconteça, é indispensável a contribuição da ergonomia física e cognitiva. Estudar abrange a APAC, um modelo de reclusão diferenciado em que o ambiente construído e as abordagens psicossociais contribuem para a saúde dos recuperandos. Na etapa atual da pesquisa, tem-se como propósito destacar aspectos da ergonomia cognitiva que impulsionam o processo de recuperação do operado na APAC e também comparar com outros sistemas prisionais que já adotam métodos aprimorados de reclusão. Esta iniciou-se em 2019 e se estende até o momento. A equipe é formada pelos professores Emerton, Viviane e Luciano e pelos estudantes Lucas, Raíssa e Tamires.